Abra sua Bíblia, Josué, capítulo 6, versículo 1. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Chegou agora a hora de te ouvir. Chegou a hora do Senhor falar, ensinar, instruir, orientar. O povo de Israel tinha saído do Egito. Mas o Senhor queria levá-los à terra prometida. E esse povo aqui quer entrar na terra prometida. Esse povo aqui quer avançar. Então ensina-nos, meu Pai. Usa minha boca, abre o entendimento de todos. Não deixa nada distrair esse povo. Em nome de Jesus. E se você crer que Deus vai falar contigo, agora diga amém. Diz assim. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Olha para mim, por favor. Deixe a Bíblia aberta e olhe para mim para você entender. O povo de Israel tinha saído do Egito, das garras de faraó. Da escravidão. Da miséria. E eles precisavam chegar na terra prometida. Havia o rio Jordão. E a Bíblia diz que o rio Jordão se abriu. Deus mandou primeiro entrarem no Jordão. A arca chegou e Deus abriu o Jordão. Deus é um Deus que trabalha de várias maneiras. Deus não vai trabalhar do meu jeito, do seu jeito. Lembra que eu preguei para vocês que Naman pensou que Eliseu ia colocar a mão na cabeça dele. Ia atender ele. E ele não fez nada disso. Fez de outro jeito. Mas resolveu o problema dele. Deus não trabalha do nosso jeito. Deus trabalha do jeito que Ele quiser. Mas Ele nos abençoa. E a nossa parte é crer nele. Ele trabalha de tudo que é forma. Em cada situação Ele trabalhou de uma maneira. Quando Ele estava indo na casa de Jairo. A Bíblia diz que Ele parou. Ele parou para atender uma mulher hemorrágica. E não foi do jeito de Jairo. Mas Ele fez o milagre que precisava ser feito. Amém? Ele trabalha do jeito dEle. Marta e Maria ficaram reclamando. Poxa Senhor. O Senhor só tivesse chegado antes. Só disse que essa doença não era para a morte. E Ele morreu. Jesus chegou e ressuscitou. Ele trabalha do jeito dEle. Às vezes espera algumas situações serem expostas. Impostas para Ele ser glorificado de uma forma maior. Às vezes trabalha de um jeito. Às vezes trabalha de outro. Para Moisés Ele pediu para levantar o cajado. E o povo marchar e abrir o mar. Eu não sei como Ele vai trabalhar na sua vida. Mas Ele vai trabalhar. O jeito é dEle. Você tem que crer. Agora escute por favor. A cidade de Jericó. Era uma cidade considerada segura. Porque as muralhas eram altas. Eram fortes. E eles se orgulhavam daquela muralha. Eles se sentiam seguros naquela muralha. Por causa daquelas muralhas. Eles não imaginavam que aquelas muralhas poderiam cair. Preste atenção. Não põe a sua confiança em nada. Não põe a sua confiança em dinheiro. Em bolsa de valores. Em ações. Em dólar. Em euros. Em nada. Porque tudo pode cair. Diga a Deus e não cai. E a nossa fé tem que estar apoiada em Deus. Então eles se orgulhavam. As muralhas eram fortes. A ponto de ter residências em cima da muralha. E Raabe morava em cima da muralha. E Deus disse assim. Josué. Olha no versículo 2. Então disse o Senhor a Josué. Olha. Tenho dado na tua mão a Jericó. Ao seu rei e aos seus. Homens valorosos. Vós, pois. Todos os homens de guerra. Rodeareis a cidade. Cercando-a uma vez. E assim fareis. Por seis dias. Olha para mim, por favor. Escute isso. Eu vou continuar. Deixar a Bíblia aberta. Deus disse assim. Josué. Eu vou entregar a Jericó na sua mão. Eu vou te dar essa vitória. Deus trabalha com promessas. Deus trabalha com o quê? Com promessas. Deus é Deus de promessas. Creia nas promessas de Deus. Que elas se cumprem na sua vida. Ele disse. Josué. Eu vou entregar na sua mão. Essas muralhas vão cair. Agora vocês vão rodear as muralhas. Seis dias. E cada dia você vai rodear a muralha uma vez. Pensa comigo. Imagine Josué. Olhando para o tamanho daquela muralha. E pensando. Meu Deus. Como é que vai cair isso? É como você que está aqui endividado. Cheio de problemas. Com problemas considerados gigantes. E você olha para o problema e fala. Como? Esse problema vai ser resolvido. Como é com Deus. A sua parte é crer na promessa dele. Se ele prometeu. Ele vai cumprir. Diga. Deus não é mentiroso. Deus não brinca com a nossa fé. Escute por favor. Quem crê na promessa de Deus. Vê ela se cumprir. Quando você não crê. Esqueça. E Deus disse assim. Josué. Seis dias. Cada dia. Uma volta. Aí diz assim. Versículo 4. E sete sacerdotes levarão sete trombetas de chifres de carneiros. Adiante da arca. E no sétimo dia rodeareis a cidade. Quantas vezes? Sete vezes. E os sacerdotes tocarão as? Trombetas. Aprenda uma coisa por favor. Olha que lição. No último dia. Quando estiver perto da vitória. Vocês vão precisar dar quantas voltas? Sete. Para completar as treze. Bispo. Mas dar uma volta no quarteirão do templo. Já cansa. Dar uma volta. Em volta de uma cidade. É muito difícil. Eu sei que é difícil. Mas o fato de Deus ter promessas para você. Não quer dizer que Ele vai facilitar para você. Tenha a sua parte. Tenha a sua luta. Agora imagine você. No último dia. Deus manda dar sete voltas. Por que bispo? Porque sempre que nós estamos perto da vitória. Deus exige mais da gente. Mais esforço. Exige que eu creia mais. Exige que eu suporte mais a pressão. As lutas. As dificuldades. Todas as vezes que nós vemos Deus fazer coisas grandes. Antes vieram grandes lutas. E se você está enfrentando grandes lutas. É porque você está perto da vitória. Diga. Eu estou perto da vitória. Você crê nisso? Agora. Entenda. Por favor. Versículo 5. E será que. Tocando-se prolongadamente a trombeta de chifre de carneiro. Ouvindo voz o sonido da trombeta. Todo o povo gritará com grande brado. E o muro da cidade o quer. Cairá abaixo. E o povo subirá por ele. Cada um. Em frente. Olha para mim por favor. Deus disse assim ó. Vocês vão. Rodiar seis dias. Mas quando chegar no sétimo. Sete vezes. E depois. Vocês vão gritar. Na hora que vocês gritarem. Cai. Josué ouviu isso de Deus. Chamou o povo. Você pode ver aqui que no versículo 6. Diz assim. Então Josué filho de Num. Chamou os sacerdotes e disse-lhes. Levai a arca da aliança. E sete sacerdotes levem sete trombetas de chifre de carneiros. Adiante da arca. Do Senhor. Olha para mim. Ele recebeu de Deus. E já chamou. Todos para poder dar. A orientação. Para que todo o povo obedecesse. E Deus abençoasse. Não tem vitórias sem obediência. Não tem vitórias dando gritos vazios. Não adianta gritar. Tem que gritar fazendo a sua parte. Senão a sua voz não tem peso. E Josué começou a instruir todo mundo. Vocês vão agir assim. Porque Deus deu detalhes. Deus é Deus de quê? De detalhes. Um detalhe. Uma palavra. Uma direção. Faz toda a diferença. Aí a Bíblia diz. Algo interessante que nós vamos aprender agora. Diz assim. Então chegou a arca da aliança. Ele mandou pegar a arca da aliança. E diz assim o sete. E disse ao povo. Passai e rodeai a cidade. E quem estiver armado. Passe adiante da arca do Senhor. E assim foi que. Como Josué disseram ao povo. Os sete sacerdotes. Levando as sete trombetas. De chifre e de carneiro. Diante do Senhor. Passaram e tocaram as trombetas. E a arca da aliança do Senhor. Os seguia. E os homens armados. Iam adiante dos sacerdotes. Que tocavam as trombetas. E a retaguarda. Seguia após a arca. Andando. E tocando as trombetas. Iam os sacerdotes. Olha para mim. A arca simboliza o espírito. De Deus. A presença de Deus. Hoje a arca. Somos nós. Você não vai sair daqui com a arca física. Que é simbólica. Você vai sair daqui. É com Deus dentro de você. Eles levavam a arca. Para batalhas fortes. Eles levavam a arca. Simbolizando que Deus estava com eles. Era isso que representava a arca. Aí a Bíblia diz assim no versículo 10. Porém ao povo Josué tinha dado o quê? Ordem. Dizendo. Não gritareis. Nem fareis ouvir a vossa voz. Nem sairá palavra alguma da vossa boca. Até o dia em que eu vos diga. Não ouvi. Gritai. Então. Gritareis. Olha para mim por favor. Josué disse assim ó. Todo mundo calado. Todo mundo calado. Vocês só vão abrir a boca. Quando eu falar. Agora. Vocês gritam. E as muralhas vão cair. Aprenda. A não se prejudicar. Falando demais. Tem gente aqui discutindo. Com quem não é para discutir. Tem gente aqui. Respondendo. O que ela não deveria responder. Dando atenção para quem não deveria dar. Tem gente aqui falando de uma maneira que não era para falar. Tem gente aqui que já se prejudicou. E muito. Porque falou antes da hora. Falou precipitado. Falou que não deveria falar. Pessoas que perderam. Porque dizem assim. Ah. Eu não aguento. Eu falo mesmo. Mas vem perdendo muito por causa disso. Aprenda. A ficar calado. Na hora que é para ficar calado. E aprenda na hora de falar. Falar com equilíbrio. Para você falar na hora certa. A coisa certa. Aprenda. Tem gente que não é para você falar as coisas para ela. Tem situações que não é para você falar antes de acontecer. Tem pessoas que você não tem que discutir. Se você ficar calado. Você ganha mais. Não perca a sua razão. Por causa dos outros. Aprenda a usar a sua língua. Josué falou. Todo mundo calado. Nós não gostamos de ficar calado. Se alguém chegar para você e falar. Cala a boca. Você não aceita. Você vai dizer logo. Quem é você para mandar eu calar a boca? Mas Deus falou. Manda o povo ficar caladinho. Na hora de falar. Eu vou dar o sinal. Aí diz assim. Versículo 11. E fez a arca do Senhor rodear a cidade. Contornando-a uma vez. E entraram no arraial. E passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou. Que horas? Não ouvi. De madrugada. E os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os sete sacerdotes. Que levavam as sete trombetas de chifre de carneiros. Adiante da arca do Senhor. Iam andando continuamente. Tocavam as trombetas. E os homens armados. Iam adiante deles. E a retaguarda. Seguia atrás da arca do Senhor. Os sacerdotes iam andando. E tocando. As trombetas. Assim rodearam outra vez a cidade. No segundo dia. E voltaram para o arraial. E assim fizeram seis dias. Olha para mim por favor. Você sabe por que muitas pessoas não são abençoadas? Porque elas fazem as coisas. E elas querem sinais. Eles deram a primeira volta. Vamos dizer que esse púlpito aqui simboliza a cidade de Jericó. Eles deram a primeira volta. Deve ter sido difícil. Aconteceu alguma coisa? Deus deu algum sinal? Segundo dia. Pô, mas eu estou vindo segunda-feira. Pô, terceira volta. Pô, eu sou desimisto. Estou falando tudo o que esse homem fala aí. Poxa, eu não estou vendo nenhum sinal. Quarta volta. Eles não estavam vendo nada. Mas eles tinham que crer. No mundo espiritual estava acontecendo muita coisa. Nós atendemos uma pessoa aqui que disse assim, ó. Um concorrente fez uma porcaria para mim. E me jurou. Falou, você vai ver se não vai perder tudo. E ele disse que perdeu tudo. Começou primeiro no espiritual. Depois chegou no material dele. Ele afundou. Perdeu tudo. E veio buscar ajuda. Mas vai se levantar. Assim como acontece por um mal no mundo espiritual. Também acontece. No que diz respeito a nossa fé que nós usamos. Primeiro tem que estar dentro de você. Primeiro você tem que crer. Você tem que ver a muralha caindo. Você tem que ver os seus obstáculos. As barreiras. Aquilo que está no seu caminho te atrapalhando. Você tem que ver isso saindo. Você tem que ver você chegando na terra prometida. O povo estava rodeando. Eu imagino que as pessoas lá da cidade. Que ficavam da muralha. Olhando o povo o quê? Deveria dizer o quê? É tudo maluco. Que povo maluco é esse dando volta nessa muralha? Está vendo que essa muralha não vai cair? É assim que as pessoas falam. Você está louco. Você está bobo. Na igreja universal. Você vai lá dar dinheiro para eles. Você vai lá enriquecer os bispos. Os pastores. É tudo ladrão. E não é assim. Tudo bobo. Quem vai lá é bobo. Não é assim que eles falam. Não se preocupe com quem zomba. Não se preocupe com quem falam. Que pensam a seu respeito. Isso não quer dizer nada. O importante é que você crê. A fé é loucura. Para os que não creem. Mas para nós é o poder de Deus. Amém? Então eles durante seis dias. Eles deram a volta. E todo mundo lá zombando. Todo mundo lá rindo. Sem saber o que Deus ia fazer. Olha para mim por favor. Você não sabe o que Deus ia fazer. Mas eu te garanto que é grande. Eu te garanto que não é pequeno. Agora vamos ao principal. Diz assim. Versículo 15. E sucedeu o que? Ao sétimo dia. Madrugaram ao subir da alva. E da mesma maneira. Rodearam a cidade quantas vezes? Sete vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade sete vezes. E sucedeu o que? Tocando os sacerdotes pela sétima vez. As trombetas. Disse Josué ao povo. O que? Gritai. Porque o Senhor vos tem dado esta cidade. Como quem diz. Olha para mim. Agora é hora de você falar. Quando Deus te abençoar. Vai ser hora de você contar. Quando Deus te abençoar. Vai ser hora de você falar para todo mundo. Você pode ver que no versículo 5. Ele diz. E será que tocando. Tocando-se. Prolongadamente a trombeta. Em outras palavras. Quando vocês forem tocar. Nesse último dia. Toca forte. Toca sem timidez. Toca sem medo. Toca prolongadamente. Muitas pessoas já deram testemunhos aqui. Sabe por quê? Não venciam? Porque tinham medo. Tinham medo de arriscar. Eram tímidos. E Deus não trabalha com tímidos. Deus trabalha com corajosos. Deus trabalha com quem crê. Você dá o passo. Deus põe o chão. Você dá um passo. Deus põe o chão. Você usa a sua fé. E Deus honra a sua fé. Agora. Entenda. Por favor. No sétimo dia. Josué falou. Vocês vão gritar. Mas antes tem uma coisa. Olha isso aqui. Versículo 17. Não é isso? Porém a cidade será anátema. Ao Senhor. Ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raab viverá. Ela e todos. Os que com ela estiveram em casa. Porquanto escondeu os mensageiros que. Enviamos. Olha para mim aqui por favor. Josué mandou dois espias. E na cidade de Jericó. Arriscaram a vida dele. E espiaram a terra. E uma mulher chamada Raab. Prostituta. Escondeu eles na casa dela. E eles não morreram. Só que eles deram a palavra para ela. Raab. Coloca uma fitinha na sua janela. Porque quando Deus nos dê a vitória. Todo mundo vai ser destruído. Mas você não. Deu o que para ela? Palavra. Aprenda isso. Quando você é uma pessoa de fé. Deus te ajuda para você honrar a sua palavra. Tem gente aqui que assumiu compromissos. Deus vai te ajudar a honrar esse compromisso. Tem gente aqui que deu a palavra para alguém. Eu vou te pagar. Eu vou fazer isso. Não se preocupe que Deus vai te ajudar. Então. Josué disse o seguinte. Lá. Tem uma mulher chamada Raab. E nós demos a palavra. Quem estiver com ela dentro de casa. Quem estiver dentro de casa com ela. Para poupar. E Deus disse. A cidade é anátema. Nós não vamos pegar nada da cidade. Está tudo amaldiçoado. Mas nós vamos honrar a palavra que nós demos. Se você quer que Deus te honre. Tenha palavra com os homens. E tenha palavra com Deus. O que você prometer, cumpra. Amém? Não fique com medo. Porque o seu desafio é grande. Sua luta é grande. Deus vai te ajudar a honrar todos os seus compromissos. Aí ele disse assim. Olha só. Versículo 18. Então somente guardai-vos do anátema. Maldição. Para que não vos façais malditos. Ao tomar-des o anátema. Assim e assim façais maldito o arraial de Israel e o pertubeis. Porém toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Olha para mim por favor. Deus disse o seguinte. Não é para tomar essas outras coisas. Isso aí está amaldiçoado. Eu sei que tem gente aqui que perdeu coisas que ela conquistou com dinheiro sujo. Mas não fique preocupado não. Porque Deus vai te dar melhor com dinheiro limpo. Não fique preocupado que você perdeu alguma coisa do que você conquistou com um dinheiro que não foi abençoado. Deus vai te dar com dinheiro limpo. Honesto. Agora entenda. O ouro e a prata estavam nas mãos do povo de Jericó. Mas veio para o povo de Deus. Foi para a casa de Deus. Tem muitas coisas que ainda não estão nas suas mãos. Mas Deus vai trazer para as suas mãos. Tem muitas coisas que você não conquistou ainda. Mas vai chegar para você. Entenda por favor. Aquelas muralhas caíram. Olha o que diz o último versículo que eu vou ler para você hoje. Diz assim. Versículo 20. Gritou pois o povo. Tocando os sacerdotes as trombetas. E sucedeu o quê? Ouvindo o povo o sonido da trombeta. Gritou o povo com grande brado. E o muro? E o muro? Caiu abaixo. E o povo subiu a cidade. Cada um em frente de si. E tomaram o quê? A cidade. Eu não sei. O que você quer tomar posse. O que Deus tem para você. Eu sei de uma coisa. A muralha caiu. E nunca mais se levantou. Tem coisas que vão cair na sua vida hoje. E nunca mais vai se levantar contra você. Tem gente aqui que precisa que caia a miséria. O olho grande. A inveja. A amarração. Tudo que tem te atrapalhado. Diga vai cair. Caiu. Parecia impossível. Parecia impossível. E tem mais. Eles não se machucaram. Eles não se feriram. Eu creio que quando nós começarmos a aclamar. E a arca entrar. E eu pedir para você para dar o grito. Na hora que eu falar grita. Que você dá o grito. Eu acredito que Deus vai fazer cair coisas na sua vida. Coisas malignas. Tirando pessoas. Tirando coisas do seu caminho. Sem você se machucar. Sem você precisar machucar ninguém. É Deus que vai fazer isso. Eu não sei. O que você quer. Derrubar nessa noite. Eu não sei o que precisa cair. Eu não sei o que está te atrapalhando. Uma dúvida. Um medo. Alguma porcaria que alguém fez. Para te trancar. Te falir. Te quebrar. Eu não sei o que tem que cair. De repente você está preso. Ao que você já teve. Ao passado. E você ficar reclamando. Comparando sua vida com os outros. Os outros estão conseguindo. Eu não estou. Os outros estão vendendo. Eu não estou. Esqueça os outros. Creia no que Deus prometeu para você. Porque o que Ele prometeu para você. Ele vai cumprir. Porque Deus é fiel. Diga Deus é fiel. Diga Deus é grande. Fique em pé. Diga. E vai derrubar todo o mal da minha vida hoje. Nós vamos orar agora. Olha para mim por favor. Nós vamos orar. Pode parecer impossível. Pode ninguém acreditar. Não tem problema. Quando Deus chega. O impossível acontece. E aconteceu do jeito que Deus queria. Olha para mim. Você vai em Jericó. Você vê as muralhas até hoje. No chão. Ninguém levanta aquilo ali. Nunca mais. Em nome de Jesus. Você vai ver se levantando. A miséria. Como está se levantando para você. Nunca mais. Escute o que eu estou te falando. Se você crer. Nós vamos orar agora. Você não sai dessa reunião. Sem ser abençoado. Esse ano é o ano da sua vitória. Esse ano é o ano da sua vitória. Mas está acabando. Não me interessa. Deus é Deus. Vai fazer muitas coisas. E não pense para fazer. Só na sua vida financeira não. Porque prosperidade envolve tudo. Levante as suas mãos por favor. Feche os seus olhos. As muralhas pareciam. Que não iam cair. Eles não estavam tendo nenhum sinal. E de repente você tem lutado. Sem ver nenhum sinal. Você não vê uma saída. Mas você não pode parar. É mesmo eles cansados. Eles continuaram rodeando. Mas Deus cumpriu o que prometeu. E Deus vai cumprir o que prometeu para você. Minha amiga. Meu amigo. Chegou a hora. Da arca entrar. Chegou a hora. Da arca entrar. Chegou a hora. Do poder de Deus. Entrar na tua vida. Chegou a hora. Do poder do Altíssimo. Se manifestar. E eu quero dizer para você. Que a arca já está aqui dentro. E no nome de Jesus Cristo. O poder de Deus já está mexendo. O poder de Deus já está mexendo. Onde tem que mexer. O poder de Deus já está tirando. O que tem que tirar do teu caminho. Para você avançar. Para você terminar esse ano bem. Para você terminar esse ano por cima. Para você terminar esse ano. Comemorando vitórias. A arca chegou. A arca está entrando. E o poder de Deus. Está trabalhando na tua vida agora. Isso minha amiga. Meu amigo. Clame com toda a tua fé. Assim como essa arca da aliança. Meu Deus. Ela entra aqui nesse templo. Entra o teu Espírito agora. Em ação. Meu Deus. Na vida desse homem. Essa pessoa que está aqui. Que deixou o cansaço de lado. Ela deixou o sono. Ela deixou tudo. Meu Deus. Venha agora com o teu poder. Entra na batalha desse povo. Tem gente aqui que precisa. De ação urgente da tua parte. De uma intervenção urgente. Não dá para esperar. O tempo está passando. Meu Deus. São os últimos três meses do ano. Mas que nesses últimos três meses. Aconteça o sobrenatural. Aquilo que não aconteceu. Até hoje meu Pai. Vai acontecer. A partir de agora. Porque assim como esta arca entra. O Senhor entra também. Para combater. Essa miséria. Para combater. Essa dívida. Essa amarração. E começa. Meu Deus. Uma nova etapa. Uma nova fase. Sim. Uma etapa de vitórias. De conquistas. Meu Pai. A partir de hoje. Meu Deus. Essa pessoa. Ela chegou aqui. Para uma decisão. E assim como naquele dia. As muralhas caíram. Meu Pai. Que caia. As muralhas que estão diante. Dessa pessoa. Aquilo que está prendendo ela. Aquilo que está amarrando. Oh poderoso de Israel. O Senhor não é de pau. De pedra. De ingresso. O Senhor não trabalha. Como o homem trabalha. Meu Deus. Então cria situações. Agora. Para essa situação. De humilhação. De vergonha. De miséria. Sair da vida. Desse povo. Que a partir de hoje. Seja um divisor de águas. Seja meu Pai. Um divisor de águas. Na vida dessa gente. Meu Deus. Nós levantamos esse clamor. E levamos até a Ti. Meu Pai. A vida dessa multidão. Para decretar agora. Os melhores três meses. Deste ano. Meu Deus. Essa pessoa iniciou o ano. Em busca de uma vida nova. E é agora que acontece. Meu Deus. A arca entrou. E o Teu poder entra. Nessa vida. Nessa empresa. Para despedaçar. Toda amarração. Para fazer com que. Tudo aquilo. Que até aqui. Esteve travado. Preso. Amarrado. Agora venha se soltar. E o poder de Deus. Venha se manifestar. O poder de Deus. Se manifesta. Estenda as mãos. Na direção do altar. Olhe para o altar. Olhe para o altar. Seus problemas são grandes. As muralhas existem. As dificuldades são imensas. Mas cadeias vão cair por terra hoje. Miséria. Amarração. Olhe para o altar. Olhe para as muralhas. Parece impossível. Você terminar esse ano bem. Parece impossível. Você terminar esse ano por cima. Parece impossível. Você sair dessa situação. Mas quando eu pedir para você dar o grito. Você vai dar o grito com toda a tua força. E você vai olhar para as muralhas. E você vai ver as muralhas caindo. Minha amiga. Meu amigo. Toda bruxaria. Toda obra maligna. Tudo que te atrapalhou até hoje. Vai cair por terra agora. Um, dois, três e já grita agora. Estenda tua mão. Estenda a mão. Estenda a tua mão. E não diga nada agora. Olhe para o altar. Porque a muralha já caiu. E você vai entrar na terra prometida. Você vai terminar esse ano bem. Porque Deus quer. Porque Deus é contigo. Não diga nada. Só olhe. O que te atrapalhava já saiu. O que atrapalhava teu marido. Teu filho. Tua esposa. Tua filha. O que te atrapalhava. A ter uma vida melhor. Diferente. Já caiu. Deus tem coisas grandes para você. Deixa zombar. Deixa criticar. Deixa humilhar. Porque eles vão ver o quanto teu Deus é grande. O Deus de Israel sempre honrou os sinceros. O Deus de Israel sempre fez coisas grandes. Feche os seus olhos. Coloque as suas mãos na altura do teu coração. Pense em Deus. Eu creio, minha amiga, meu amigo. O que Deus tem para você não acabou ainda não. O ano não acabou. Não acabou. E você vai ver esse Deus agindo. Eu queria que você cantasse de todo o seu coração. Com toda a sua fé. Mesmo quando não vejo solução. Em meio à escuridão. Eu posso descansar. Cante. E mesmo quando não vejo solução. Em meio à escuridão. Eu posso descansar. E mesmo estando cercado. E mesmo estando cercado. Pode parecer o fim. Pode parecer o fim. Mas sei. Mas sei que a tua luz me encontrará. E me levanto de pressa. E ouça a voz do meu Senhor. Ouça a voz do meu Senhor. Que me envia o socorro. Que me envia o socorro. A provisão. Vejo as correntes caindo. Vejo as correntes caindo. Que me impediam de viver. O que o Senhor me prometeu. O que o Senhor me prometeu. Quem determina o começo e o fim. Quem determina o começo e o fim. É o meu Deus. É o meu Deus. E Ele me diz. Ele me diz. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Abre os meus olhos. E posso ver. E posso ver. Cadeias caindo. Portas se abrindo. Cadeias caindo. Não acabou. Não acabou. Cante forte. Não acabou. Não acabou. Quem determina o começo e o fim. É o meu Deus. É o meu Deus. E Ele me diz. E me diz. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Abre os meus olhos. E posso ver. Cadeias caindo. Portas se abrindo. Portas se abrindo. Não acabou. Só vocês. Não acabou. Levante suas mãos. Cante com fé. Cante com toda a sua fé. O refrão dessa música. Você vai cantar. Com toda a sua fé. Quem determina o começo e o fim. É o meu Deus. E Ele me diz. Não acabou. Não acabou. Abre os meus olhos. E posso ver. Cadeias caindo. Portas se abrindo. Não acabou. Não acabou. Não acabou o ano. Não acabou a nossa confiança em Ti. Não acabou a nossa fé. Não acabou a tua história. Porque Deus tem muitas coisas para você. Cante quem determina. Quem determina. O começo e o fim. É o meu Deus. É o meu Deus. E Ele me diz. E Ele me diz. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Abre os meus olhos. E posso ver. Posso ver. Cadeias caindo. Portas se abrindo. Portas se abrindo. Não acabou. Não acabou. Só vocês. Não acabou. Não acabou. Meu Pai. Todas as luzes se acendem agora. Todas as luzes. E tudo que estava escuro. Sem solução. Sem saída. A luz ilumina agora. Erga as mãos bem alto. Tudo que estava. Embaraçado. Amarrado. Já caiu por terra. Cadeias caíram. Cadeias caíram. Portas se abriram. Nessa noite. E coisas grandes estão chegando. Para o teu povo. Minha amiga. Meu amigo. Não acabou não. O que Deus tem para você. Você não acabou não. 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 A sua história não está terminando mal não. Você não vai parar aí. Esse problema não vai parar não. Não vai parar você não. Porque essas muralhas vão ser testemunhas. Essa dificuldade para você avançar. Vai virar testemunho. Mas você vai chegar. Você vai chegar porque Deus quer que você chegue. Porque Deus está com você. Coloca as mãos na altura do teu coração. Coloca na altura do teu coração. Eu quero que você cante de novo a parte dessa música. O refrão dessa música. Quem determina o começo e o fim. É o meu Deus. E Ele me diz não acabou. Quem determina o começo e o fim. É o meu Deus. E Ele me diz não acabou. Não acabou. Não acabou. Abra os meus olhos. E posso ver. Posso ver. Cadeias. Cadeias caindo. Portas se abrindo. Não acabou. Não acabou. Não acabou. Diga eu sei meu pai. Que não acabou. Eu sei que o Senhor é grande. E vai me ajudar. Podem zombar. Eu não vou me preocupar. Eu estou calado. Aguentando. As lutas. As chacotas. As zombarias. Mas eu vou ver meu pai. Os meus olhos verão. As tuas promessas. Se cumprindo na minha vida. Uma a uma. Uma a uma. Para a tua glória. Faça silêncio. Vão ser treze segundas-feiras. Só treze. Hoje mais doze. Se você crer que serão de vitórias para você. E você vai vir aqui no templo. As doze segundas que faltam. Cada segunda-feira a arca vai dar a volta no templo. E nós vamos dar o grito da vitória. Levante a mão direita. Você que vai fazer esse voto. Se você crer que não acabou o que Deus tem para você. Se você crer que Deus tem coisas grandes. Levante a mão direita. Olha a mão dela aí meu pai. Olha a mão dele aí meu pai. Eles estão dando a palavra ao Senhor. Ajuda eles a honrar os compromissos que eles deram a palavra. Honre a fé deles. Honre meu pai. Porque eles estão se comprometendo. Eu não sei se vai chover semana que vem. Eu não sei quais dificuldades vão ter. Mas ela está levantando a mão direita. Porque ela não aceita terminar esse ano mal. Diga meu Deus. O que tiver que fazer. Eu vou fazer. O que eu tiver que fazer. Eu vou fazer. Eu só não aceito. Terminar 2023. Derrotado. Fracassado. Eu me comprometo. Treze segundas-feiras. Até a última do ano. Pela minha vitória. E quem crê. Diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. É para o Senhor essas palmas meu pai. Porque eu creio que o teu povo foi abençoado. E se você crê. Diga amém. Se Deus falou com você. Através desta mensagem. Compartilhe. Inscreva-se em nosso canal. E não esqueça de ativar o sino. Para ser notificado das próximas postagens. E não esqueça de ativar o sino. Cabe amém. E não esqueça de ativar completely. Ave! Sous-titrage Société Ethiopia.